E o nome do jogo é Etiqueta de Bomba E aqui a gente vê um caimco segurando a bomba aqui, correndo atrás desse cara aqui, ó E esse aqui tá correndo de perto dele Galera, eu tô achando que isso aqui é tipo aquela brincadeira batata quente Que você tem que passar de um pro outro e quem fica por último perde, né? Eu acho que é tipo isso Então bora jogar esse jogo hoje Ah, como jogar? Corra, evite o marcador e não pegue a bomba Passe, dê a bomba para outra pessoa, ganhe e seja o último jogador de pé Mano, que jogo da hora Eita, galera! Eu tô com bomba? Ou eu não tô no jogo? Eu tô no lobby, né? Não entendi, na verdade E se você não conhece, sou Lazinho e tu e eu quero muito agradecer a vocês, galera Que a gente tá muito perto dos 100 mil inscritos Tamo na reta final, antes de acabar o ano A gente vai conseguir E agora, bora lá Nossa, gente, esse jogo aqui parece ser muito engraçado Ele parece ser muito engraçado Tá, eu vou entrar aqui E eu preciso passar a bomba para as pessoas Ah, galera, o jogo tá em andamento, ó Eu não consigo entrar, entendi Esse aqui é o lobby do jogo, ó, galera E não tem como eu passar Será que se eu fizer algum emotizinho aqui, ó? Deixa eu tentar aqui, galera, ó Eu vou vir aqui Daí eu vou tentar entrar dentro do mapa do jogo Ou não tem como fazer emotizinho nesse jogo? Realmente, gente, não tem como fazer emotizinho nesse jogo, galera Não tô conseguindo Enfim, gente, tá bom Vamos ficar esperando aqui começar 2 minutos e 26, jogo em andamento Uai, o que esse cara fez, gente? Como que esse cara usou esse poder de flash, galera? Que? Tem como dar dash? Nossa, aqui no quê, ó? Será que o dele é o VIP? E ele consegue dar aquele super dash? Pode ser isso? E cadê, gente? Eu não consigo jogar o jogo do começo, cara Aqui os negócios de top global? Caraca! Olha só esse carinha aqui Ele tem 10 dias de tempo de jogo, mano Que isso, cara? O pessoal joga muito esse jogo só Nossa, cara! Cadê? Quando que começa, ó? Aumentou o tempo? Ah, não, galera O tempo vai aumentando mesmo, ó 3 minutos e 4, 3 minutos e 5 Ah, entendi! Quando a última pessoa fica viva, o jogo acaba Entendi, galera, entendi Então é só a gente ficar esperando Ainda tem 1, 2, 3 pessoas Mano, que legal, ó A bomba vai explodir em 4, 3, 2, 1 E... Opa, ele conseguiu congelar no tempo Gente, ele conseguiu congelar no tempo Eita, 1 segundo e... BOOM! Já era pra ele Agora outra pessoa tá com a bomba, galera Outra pessoa agora Nossa, ela passou pra outra Ela passou pra outra e tá fugindo Olha como ele foge Tem como pular duas vezes? Ó, galera, tem como pular duas vezes Tem como dar dash Beleza! Nossa, cara Que jogo da hora, mano Nossa, aqui o carinha conseguiu ganhar, galera Nossa, eu não vejo a hora de jogar Boa, permaneça como espectador Não, eu quero jogar o jogo Nossa, mano, que incrível Como que eu passo aqui dentro? Intervalo Ah, tá, no intervalo, beleza Nossa, galera Como que eu demorei tanto tempo pra achar esse jogo, cara Parecia ser um jogo muito da hora Como que eu demorei tanto tempo pra encontrar Esse joguinho muito bom Ele é tipo um blade ball, né? Aquele que a gente fica jogando um pro outro Só que, na verdade A bola, ela não vai automaticamente Você precisa levar ela até a outra pessoa Eu gostei bastante Achei bem legal Ah, tem um carinha sentado ali Eita Passaram pra mim Não, 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 não Vou passar pra esse carinha aqui Boa, passei pra ele, galera Passei pra ele, galera Corre Pula duas vezes aqui Nossa, eu não consigo pular Pula duas vezes Não, eu preciso subir em cima de alguma coisa Sobe Pula aqui Pula aqui Aqui Vai, gente Foge Foge Boa, tô aqui em cima Tô aqui em cima Ah, eu queria fazer emote, gente O pessoal tá aqui fazendo emote Opa Emote Cadê meu emote? Emote Ah, mano Eu não tenho dancinha Ah, galera Não sei como é que eu faço dancinha Olha só o Lucas Tadinho, gente Se for o Lucas Vou ficar aqui em cima aqui, ó Vou ficar aqui em cima Boa Mano, que incrível Olha só esse carinha aqui, galera Sete Sete segundos e meio Ele usou alguma habilidade pra congelar Eu vou vir aqui pra cima agora Nossa Que da hora Ó o carinha aqui, ó Eita Ele jogou pra alguém Tem como lançar Ou ele usou o poder de teleportar, gente? Eita Não Gente, o que eu fiz? Como assim, galera? Eu passei pra alguém Sem nem perceber Opa Deixa eu dar um dash aqui pra eu fugir Passou pra mim Boa Não Boa Passei pra aquele carinha ali, galera Mano Foge Foge Nossa Mano, eles estão passando pra mim Tem como lançar ela, pelo que eu entendi Se a gente jogar ela na pessoa E aí a pessoa fica carregando ela Eu acho que eu entendi, cara Tem uma tentativa de Ó, tipo esses carinha que fica parado Eu acho que tem como lançar em cima deles Tadinho, gente Cinco segundos aqui pro menino, coitado Cinco segundos pra ele, gente Nossa senhora, gente Coitado Eita, que isso? Não Passaram pra mim Não, 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 não Passaram pra mim Quanto tempo eu tenho? 10 segundos Eita, teleportou Foi pra outra pessoa Gente, o que que faz ela teleportar? Pra outra pessoa Eita, calma, cai Calma aí O carinha tá vindo atrás de mim Pula aqui Eita, explodiu Explodiu Mano, esse jogo tá muito confuso Tá muito confuso Opa Foge Tem um carinha vindo atrás de mim aqui Eita Jogou em mim Jogou em mim Cinco Quatro Três Dois Um Vai Pega aí Não Não Ai, eu perdi Caraca, mano Gente, eu não entendi A bola fica teleportando Eu vou ter que ficar esperando agora de novo Mas eu gostei Pra nossa primeira vez jogando Até que eu acho que a gente se saiu bem Então vamos ficar esperando agora E também, galera Eu tô aqui com 70 diamantes Como que eu ganho recompensas? Obtenha caixas do jogo Tem que pagar por mês? Caixote mensal? E o que que eu faço com as minhas moedinhas? Ah, eu compro emotes Consegui comprar skins também Consegui comprar explosões E habilidades Super salto Nossa, que da hora Super salto Salte super alto Acima do céu Mano Que incrível Aumente a vantagem regressiva Da bomba em 5 segundos Beleza Bata um jogador e empurra É melhor sacrificar alguém Do que ser marcado Ah, isso aqui é sacanagem, hein Mas eu não tenho como comprar eles, ó Já são muito caros esses daqui, galera Eu vou comprar o super salto, galera Compramos o super salto E agora eu vou equipar Pronto, galera Equipei o super salto Mano, que da hora Tem como eu mudar durante o jogo, sei lá Ó, galera O carinha tava com aquela habilidade aqui, ó Corra para frente com a velocidade do relâmpago Nossa, ele tava com essa daqui Aquele carinha que a gente trouxe no jogo Torne-se invisível por 3 segundos Cara, é muito parecido com o Blade Ball Será que o Blade Ball copiou esse jogo aqui? Opa, intervalo, galera Intervalo Vamos chegar aqui que a gente vai entrar agora Ó, aqui o carinha que ganhou Tá dançando, ó Seu metido Deixa eu... Não consigo mudar de habilidade, galera Calma aí, com o que vai ficar a bomba? Vou ficar esperando Opa Ai, ai, ai Passaram pra mim, gente Passaram pra mim Vai Cara, alguém pegou Não sei como Opa Olha lá Será que a pessoa tem o poder de puxar a bomba até ela? Eu acho que é isso Isso, esse carinha aqui tem esse poder mesmo Porque ele fica pegando toda hora Olha lá, ó 5 segundos Opa Ai, cara Usei meu super pulo aqui Mas não consegui saltar muito alto Não, 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 não Ixi, galera Esse explodiu ali todinho, coitado Calma aí Deixa eu vir aqui Vou vir aqui, ó Usar meu super salto E vou ficar aqui em cima, galera Vou ficar aqui em cima bem alto Que ninguém consegue me ver Eita, mas tem como lançar Olha lá, galera Aquele carinha ali fica... O zumbi, galera O zumbi é muito viciado nesse jogo Galera, vocês perceberam isso? Ele fica toda hora usando o poder pra puxar pra ele E aí ele fica eliminando as pessoas Ah, seu espertinho Deixa eu pular aqui, ó Pra ele não me pegar Nossa, esse poder de salto aqui é bom pra fugir Muito bom Olha lá, ele tentou lançar Boa Se foi, olha aquela pessoa Tadinha Opa Olha lá, o carinha puxou pra ele de novo, ó Mano Que carinha esperto Salta Boa 3, 2, 1 Ele puxou pra ele de novo, caraca Galera, a gente não pode ficar perto daquele zumbi Porque aquele zumbizinho ali, ó Ó, ele vem aqui, ó Ó, galera, a gente não pode ficar perto desse carinha aqui, ó Porque ele fica puxando pra ele Ele acha que eu não saquei qual que é a dele Aqui, ó Ele tá vindo perto de mim Não Não vem perto de mim Não vem perto de mim Que ele vai querer usar o poder, ó Olha ali, galera, ó Olha ali, ó Opa Opa Tá querendo vir até mim Não vai vir de mim, não Não vai vir de mim, não Já vou usar aqui meu poder 2, 1 E... Boa Já vou usar meu poder de novo Prontinho Pronto, foi eliminado Opa Outro carinha aqui agora Um Ah, não Boa Não Calma, pega Tá Agora Gente, olha só o que eu vou ter que fazer Pular E... Toma Boa Nossa, eu consegui passar pra pessoa Mano, meu poder é muito bom Mano Ah, eu perdi de novo Não, como que... Esse jogo é difícil Esse jogo é bem difícil Como que passaram pra mim Tá, eu vou ficar esperando acabar de novo Ah, eu tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Deixa eu ver aqui A gente tá com 130 diamantes agora Podemos vir aqui na loja Onde compra aqui as coisas mesmo Onde que eu faço as coisas? Aqui no inventário Isso Olha isso daqui, ó Caminho em um andame cibernético Que pode flutuar no ar Mano, que da hora Só que eu preciso de mil, né Ah, tem como Dar um tapa na pessoa Tem como aumentar o cooldown Tem como criar uma duplicata Por dois segundos E torne-se invisível Por 0.7 Pra confundir os inimigos Caraca, que da hora Quando a pessoa vem me seguindo Eu crio um clone meu Olha esse daqui, galera O carinha tava usando esse aqui, ó Transporte a bomba Para suas mãos Use por sua própria Conta em risco É isso aqui que o cara Tá usando, galera Ele tá apelando muito Com o melhor poder do jogo Nossa, galera Tá parecendo como se eu tivesse A primeira vez no Blood Ball E tivesse um monte de cara Com aquelas habilidades fortes Tipo Infinity Olha lá, o carinha acabou de perder, ó Fica puxando pra ele, ó Acabou que se deu mal Bem feito Olha lá ele aqui, ó Olha ele aqui do lado de fora Ô, seu bobão aí, ó Fica usando esse poderzinho Roubado seu Aqui o carinha, gente Dois segundos, ó Ele não vai conseguir alcançar o cara, não Pronto, o outro carinha ganhou Eu ganhei um caixote normal Ganhei um caixote normal Caixote encantado Como que eu abro meus caixotes? Não faço ideia Deixa eu ver aqui No inventário Ah, emotes Aqui, ó, caixas Nano Como que eu abro? Ah, cara Caixote normal Tá aqui, ó Como que eu abro, gente? Osões, bombas, caixas Gente, como é que eu abro isso aqui, gente? Só excluir Só tem como excluir, gente Ah, não sei como é que eu uso isso Emote Ah, gente Olha aqui a caixa aqui Eu não consigo abrir Tá bom então, né? Vou ficar longe daquele carinha Que tem aquele poder lá Quem é que vai começar a bola? Olha lá Começou um carinha lá, galera Ó, opa Alguém me deu um tapa, ó Pra me derrubar Ah, seu maldoso Espertinho Vou ficar longe desse pessoal Opa Passaram a bomba ali Cinco Quatro Três Dois Um Zero Boa Tô vivo Eu tô vivo Tô inteirinho Eu tô vivo Eu tô inteirinho Eu queria conseguir dançar Mas eu não consigo Eu vou comprar um emote depois Pra gente poder ficar dançando Opa, pula Boa Ninguém vai me pegar, não Ninguém vai me pegar, não Quatro segundos Três Dois Um E Tchau, amiguinho Foi Boa, quem é o próximo? Ó, o carinha aqui em cima Opa, aquele carinha puxou a bomba até ele, ó Olha lá, galera Aquele carinha ali, ó Que tem o nome, ó Aquele carinha ali, ó Que tem o poder, quer dizer, ó Deixa eu pular pra cá Pula pra cá agora Vou cair aqui embaixo Agora eu uso meu super salto Pronto Ele foi eliminado Bem feito aí, ó Fico usando o poder pra puxar pra você, ó Bobão Ah não, né? Ele não Usaram o poder de novo, gente Aqui Esse carinha aqui, ó É ele mesmo O zumbi que tem a perninha de caveira, cara Ah, seu espertão E o Essa habilidade é muito roubada, galera O cooldown dela é muito alto, gente O cooldown dela é muito alto Olha lá esse carinha Como é que ele vem, ó Não vai me pegar, não, carinha Não vai me pegar, não Opa Ah, mano Mano, ele tá junto com o amigo dele, galera Mano, ele tá junto com o amigo dele Vocês perceberam, galera? Porque simplesmente Calma aí Não Mano, perdi Galera, vocês perceberam Que ele estava, tipo assim Um puxava pra um O outro puxava pra outro E eles ficavam alternando Ah não Não acredito que o servidor aqui Tem timinho, cara Porque tem duas pessoas Com o mesmo poder Daí uma puxou E esse carinha ficou sem nada Do nada ele usou de novo, cara Nossa, que habilidade roubada Qual é o cooldown desse negócio? Seis segundos de cooldown, cara A cada seis segundos O cara consegue puxar pra ele, não Tem condições, não Será que eu uso outra habilidade? Aumentar o cooldown, cara Aumentar o cooldown Só que eu não vou conseguir fugir das pessoas Tem esse aqui de dar tapa Deixa eu ver se consigo abrir alguma caixa aqui Obtenho três caixas Não Cadê meu inventário? Ah, caixas aqui Cara, só tem como excluir, gente Ó, exclui caixa normal Não, ô jogo Eu quero abrir a minha caixa Mas onde é que eu abro a minha caixa? Aqui? Caixote normal? Aqui? É aqui que eu abro? Ah, aqui, ó Abri Eu posso ganhar emote Posso ganhar diamante Mano, que da hora Nossa, que incrível Vou conseguir usar duas vezes Peguei uma bomba de vidro Vamos ver mais uma vez O que vai vir agora? Eu quero diamante, jogo Quero diamante Opa Peguei uma rosa Gostei, bem bonita Vamos vir aqui no inventário Nas nossas skins E vou colocar essa rosinha aqui, ó Muito bom Tem como excluir também, né? Mas por que eu vou querer excluir uma skin, cara? Não faz nem sentido Emote eu não tenho nenhum ainda Eu vou comprar algum Deixa eu ver alguma dancinha bem da hora, ó Quero fazer uma dancinha bem da hora, ó Ó, esse aqui é um pulinho Não Eu quero dancinha Nossa, esse aqui é bonito Ah, é assim que eu tô na minha capa, galera Na minha capa do Roblox É bem daquele jeito Olha lá, dancinha não tem, gente, ó Opa, essa daqui é legal Nossa, 4.500 Aqui eu tenho esse emote, cara Eu tenho esse emote Aqui o carinha usando poder em mim Vocês viram, gente? Me derrubando Seu bobão Fica dando tapinha aí, ó Ah, esse do tapinha aqui Ah, ele é bom pra poder trollar as pessoas, né? Mas pra você poder Quando você tiver cabão Vou pegar as pessoas Não vai ser bom ter esse negócio, não A não ser que você passa a mão pra pessoa E ele pode dar um tapa nela Pra voar longe Mas não, não gostei muito desse poder aqui, não, galera Esse poder aqui ele é ruim Porque não tem como fugir com ele, né? O super salto acaba sendo muito bom O dash também Opa, ganhei um caixote encantado Mano, um caixote encantado Eu ganhei esse daqui, ó Não acredito Vamos abrir O que será que vai vir? Nossa, cara Eu vou ganhar alguma coisa bem da hora O que que eu falei? O que que eu falei? Ganhamos, cara Uma explosão diferente, cadê? Explosão rara Mas pra que que serve essa explosão? Pra mim poder perder mais bonito? Não, não acredito, cara Só pra mim poder perder mais bonito Não acredito Ai, o pessoal me dando tapinha, ó Não, vou ficar longe desse pessoal agora Vai ver o que que eu faço, hein? Vamos ver com quem vai começar a bomba, galera Começou com esse carinha ali Ele passou pra outra pessoa Eu tenho que ficar longe desse pessoal Que tem poder de Ficar puxando até eles, ó Ali, gente O zumbizinho passando ali, ó Olha lá Ele puxou pra ele, ó Mano, que maldade, cara Ah, não, galera O dono do jogo Quando ele lançou esse poder aqui Aí pronto Aí ele acabou com o jogo dele Ainda mais com esse cooldown de Nossa, passou Com esse cooldown de 6 segundos Não tem como, gente Com esse cooldown de 6 segundos É maldade demais Eu vou ficar aqui embaixo, ó Se alguém vier perto de mim Eu vou pular E vou pular naquela plataforma ali em cima E ninguém vai conseguir Opa, 5 segundos ali Ali o carinha Alguém vai puxar dele Sabia, galera Puxaram dele, ó Ali o carinha que pode te puxar, ó Bem feito Não Aqui o carinha que puxou Aquele zumbi ali em cima Gente Ele é muito esperto, gente Que maldade Olha lá, ele puxou de novo Jogou pra outra Nossa, galera Olha lá, os dois estão puxando, ó Cara, que maldade 2, 1 Olha lá, ele puxou de novo Mano, eles estão muito de timinho Estão muito de timinho Estão de timinho demais, olha lá Olha lá, ele está vindo perto de mim, ó Olha ele vindo perto de mim Olha ele vindo perto daquele carinha ali, ó Que que eu falei? Mano, que maldade Que maldade, galera Que maldade Não, isso aqui é muita trollagem Não Isso não se faz, galera Isso não se faz, cara Tá? Preciso ficar longe desse pessoal Olha lá, ele puxou Jogou em outra pessoa Mano, que maldade, cara Quem não se tocou ainda Que eles estão usando esse poderzinho Vai perder Não tem jeito Vai perder, cara Vou ficar bem aqui parado, ó Não acredito Vem em mim, gente Vem em mim Vem em mim Eu vou vir aqui, ó Pular Eita, puxaram Puxaram de mim Que bom Me ajudou, galera Puxaram de mim, então tá bom Eu vou ficar bem aqui, ó Se alguém vier perto de mim Eu vou usar meu poder de salto E aí eu pulo aqui em cima, ó Daí não tem como a pessoa Fazer nada comigo E também eu não vou ficar perto Desse pessoal que tem esse poder, não Gente, dessa vez eu vou tentar ganhar Doze segundos pra poder explodir ali Coitada daquela pessoa Opa, ela passou pra outra pessoa Boa Esse poder de salto é bom Que eu consigo saltar no andar de cima E passar a bomba pra outra pessoa É muito bom Três segundos Um segundo E... Nossa Ali ficou acirrado, hein, galera Ali ficou muito acirrado Olha lá, o zumbizinho usou o poder, ó, gente Ele fica derrubando as pessoas Gente, que maldade, cara Eu já sei o que eu vou fazer Eu posso ficar perto do zumbizinho E quando ele achar que vai me trollar Eu pulo, cara Olha lá Nossa 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 Mano, eu vou pular E agora eu pulo de novo Boa Nossa Aí Boa Espero que ninguém usa poder aqui agora Espero que ninguém puxa dele Olha o zumbizinho vindo, galera Olha o zumbizinho vindo Olha como é que ele vem pulando, ó Ah, seu espertinho Dessa vez eu vou ganhar Dessa vez eu vou ganhar Olha lá Zero, acabou Puxaram Ele puxou pra ele, vocês viram? Tinha começado comigo Ele puxou pra ele Pulei aqui em cima Preciso do poder de novo Preciso do poder de novo Preciso do poder de saltar de novo, jogo Saltar de novo, salta de novo, salta de novo Ih Saltei de novo Boa, mano Consegui Nossa, já era pra você, parceiro Ih Passaram pra mim, gente Passaram pra mim Ah Eu vou pular aqui E Toma Passei pra aquele Uai, gente Eu passei, jogo Ah, não, jogo Vou ter que pular aqui agora Pegar aqui Não, não vai dar tempo, não, gente Vai dar tempo, não Não, não tem como Gente, não tem como, cara Eu passei pra ele E vocês viram, gente Ele passou por cima, né Eu lancei nele E não contou, cara Ah, que jogo bugado Será que eu uso o poder de dash, então? Não, o poder de dash não vai ser o melhor pra fugir, não Mas dessa vez a gente quase ganhou, pelo menos, né Ganhei um caixote normal E mais 10 diamantes por participação Vamos vir aqui, então Abrir o meu caixote Ih, o que será que vai vir? Tchan, 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 tchan Mais uma skin, tá bom Tem como abrir com Robux também, ó Aqui ganha bastante coisa, ó Nossa, tem como ganhar 5 mil gemas aqui, ó 4% chance de vir 5 mil gemas Nossa, duas caixas supremas Ó, tem como abrir uma caixa e ganhar duas Hum Vai começar, gente Vai terminar aqui o intervalo, beleza Tem como fazer trade também Caraca, que da hora, mano Com quem que vai começar? Esse poder de salto, ele não é muito bom pra perseguir as pessoas Mas ele é bom pra fugir, né Ele é muito bom pra fugir Mas depois talvez eu volto com o poder de dash de novo Ó o carinha aqui Sai fora, carinha Opa, não vou ficar perto desses caras que estão usando esse poder roubado aí Nossa, se esse jogo não tivesse esse poder Ia ser muito legal, é sério Opa, pula Isso O carinha tinha ficado ali do meu lado com a bomba, né Cara, se esse jogo não tivesse esse poder Ele ia estar muito melhor Do que ele está agora Se... Tipo assim, quem pega a bomba Era só pra ter velocidade Porque desse jeito Ó o carinha ali perdeu Porque desse jeito ele ia conseguir perseguir as pessoas Mas com esses poderes de saltar De puxar a bomba pra si De relâmpago De flash Fica muito difícil de você conseguir passar pra outra pessoa E ela consegue fugir muito fácil Tadinho O carinha ali tava parado, ó Eita, ele mesmo assim Ele continuou Ele sobreviveu Sobreviveu porque os caras usam super poder Opa Ó o carinha ali Ah, puxaram pra... Não acredito, gente Vou passar pra esse carinha aqui, ó Pronto Toma aí, carinha Nossa, dei sorte, galera Opa Não Não, mano Calma aí Porra, passei Passei Nossa, dei sorte agora, hein, galera Não Passaram pra mim Tem 10 segundos pra eu passar pra outra pessoa Pula aqui em cima Opa Tiraram de mim Tá bom, então Então tá bom Só não posso ficar parado Senão pode ser que alguém puxa e depois me derruba Olha lá O carinha puxou Aqui, galera Esse carinha aqui Nossa, que maldoso esse carinha aqui, ó, galera Que maldoso, galera Vocês viram? Ele puxou pra ele E jogou pra outra pessoa Olha lá Esse aqui fez a mesma coisa, ó Nossa, não Não acredito, galera Eu gostei tanto desse jogo Pra simplesmente Nossa, não Esse poderzinho aqui desanima Sério mesmo, gente Esse poderzinho desse jogo aqui Não Esse poderzinho aqui desanima qualquer um jogar Ó, o carinha tá ali Aí, ó Vai, fica puxando pra você aí, ó Bobão 3, 2, 1 Ih, perdeu Bem feito Perdeu Acho que aquele ali também tem poder de puxar, galera Ah, mano Eu saltei Como que ele conseguiu jogar em mim ainda? Boa Consegui jogar naquele carinha ali, galera Boa Pula aqui Boa 3 segundos 2 segundos 1 segundo E já era Boa Cara, eu quero ganhar pelo menos uma Mesmo que os caras tão apelando muito contra mim Pena assim, gente Eu quero ganhar só uma 1 e 0 Ó, o carinha puxou ali Ah, vamos ver O que que vai acontecer 1 segundo E 0 Boa Mine Hunter Agora tá com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá O ruim desse poder É que o pessoal tá sendo muito esperto E ele usa do lado de outra pessoa Que tá parada Daí ele puxa a bomba pra ele E joga na outra pessoa Isso que eu acho sacanagem Entendeu, galera? Ó, esse Night Skrillet aqui foi eliminado Agora só tem eu E o Mine Hunter Eu vou Ah, cara Na hora que eu usei meu poder de saltar, gente Na hora que eu usei meu poder de saltar Ele Consigo correr Opa Passei pra aquele carinha ali Agora eu salto E fico aqui em cima Opa Por que que ele tá parado? Eita Eita Tá comigo Tá comigo Mano Eu só preciso pegar esse carinha aqui Vai Vai Peguei 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 Nossa Consegui, gente Consegui passar pra ele Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não Pula, Lazinto Boa Nossa Sobe aqui pra cima de volta Pula Mano, esse poder meu é muito bom pra fugir Esse poder Ganhei Eu ganhei Mano, eu não acredito Conseguimos ganhar Qual foi a minha recompensa? Um caixote normal? Beleza Vamos abrir um caixote normal Gente, eu tô com 400 diamantes Vamos comprar um poder bem da hora pra gente testar agora Consegui uma explosão, beleza Eu tenho algum caixote? Deixa eu ver aqui rapidinho Caixas, não tenho Explosões, habilidades Tá, quero habilidades Habilidade de tapinha Essa habilidade precisa de 500, gente Crise uma duplicata Não 500, muito caro Ah, cooldown Vou comprar esse aqui, gente Do tapinha E Não deu tempo de equipar, não Ah, não deu tempo de equipar, não Ah, se eu soubesse eu não tinha comprado Porque daí no próximo eu comprava o de 500 Mas tá bom Ó, esse cara aí tem poder, galera Olha lá Olha lá Tem poder, né, ô seu espertão Tem poder de puxar, gente Esse cara aqui, ó Aquele tal de VIP ali, ó Não posso ficar perto dele Uai, por que tá com duas pessoas ao mesmo tempo? Um Zero Uai Não entendi, não Tá com duas pessoas ao mesmo tempo Eu vou ficar parado aqui, ó, gente Eu fingi que não tô online, ó Uai, tá com duas pessoas, gente Ah, é porque ele cria um clone dele Será que é isso? É o poder dele? Pode ser isso Ó, gente, eu tô parado aqui E agora eu vou saltar Porque ele queria vir pro meu lado, entendeu? Tô achando que eu tô offline Não tô offline, não, seus bobão Só tô paradinho aqui, ó Pra poder enganar vocês Opa, olha o carinha aqui, gente Ah, ele tá com poder de tapa agora, ó Ele tá com poder de tapa Seu bobão Ô, seu bobão Vou pegar um poder de tapinha desse aí depois Pra gente ficar trolando ele, galera Porque ele mudou o poder dele agora Ele pegou um menos apelão, pelo menos, né? Ah, oito segundos Sete Seis Cinco Olha lá, galera Ó, o carinha tem poder de flash Três, dois Ele tentou vir pro meu lado ainda Eu só saltei, coitado Perdeu Perdeu, boa Tá com aquele carinha ali agora Vai, carinha Passa pra alguém Gente, eu vou ajudar esse cara Que ele nem sabe o que ele tá fazendo Nossa, ele não passa, gente Eu tentei pegar ali, não tem como Tadinho, galera Ele precisa encostar na pessoa Coitado Coitado, galera Tentei pegar, vocês viram, né? Tentei Ó, aqui o carinha vira pro meu lado, ó Nossa Mentira, eu consegui saltar, cara Como que você me pegou? Eu vou te pegar de volta Vou te pegar de volta E eu vou te pegar de volta, carinha Aí, ó Pra você aí, ó Fica com isso aí pra você Esse presente aí é seu, não é meu não Ele tem poder de dash, galera E eu tenho poder de pular alto Meu poder acaba sendo mais útil Opa Pula aqui Pronto Passei pro... Ah Ah Ah, você vai ficar usando poderzinho pra escapar Então toma Toma essa bombinha aí pra você Prontinho, ó como é que ele tá desesperado, gente Com medo Acabei com ele, galera É boa Achou que ia dar uma de espertão Cês viram, galera? Tá dando uma de espertão comigo Mas comigo não Nossa, agora que eu peguei o jeito desse jogo Ah, tentou lançar pra mim Ih, vou ficar aqui, ó Pula, pula, pula Pula, pula, pula Ai, cara Que jogo engraçado, mano Que jogo legal Ó o carinha ali Ele fica bem rápido quando a bomba tá com ele, né? Daí dá pra alcançar as pessoas Só que como eu tenho poder de salto Eu consigo simplesmente É, tipo Saltar Opa Tá comigo Tá comigo Nossa, eu consigo saltar muito alto Calma aí Eu vou usar meu poder de salto, galera Calma aí Eu vou saltar agora E aí pego esse cara aqui, ó Pronto Não Não consegui pegar Calma aí 5, 4, 3, 2, 1 Passei, passei Nossa Salta Boa Mano, eu ganhei Eu não acredito Nossa, eu fiquei muito bom Eu fiquei muito bom nesse jogo Eu não acredito A gente ganhou duas seguidas Deixa eu abrir esse cachote aqui Tô com 350 diamantes É verdade, deixa eu equipar logo o meu outro poder lá Que a gente ganhou Ah, o que que eu ganhei aqui Tá bom, tá bom Isso tá bem Cadê os meus poderes Habilidades Tapinha Equipar Beleza Peguei esse poder aqui agora, galera E agora você vai ver, ô seu espertão Já sei qual que é a charropa, viu? Tô te marcando aqui Agora você vai se ver comigo Que agora é eu que vou pegar você, tá bom? Calma aí, galera Deixa esse cara aparecer aqui Que ele vai ver, gente Deixa ele aparecer aqui Que ele vai ver Eu tenho que comprar uma dancinha depois também Eu quero logo mandar um emotizinho Opa Cara, usaram o poder em mim Usaram o poder em mim Mas eu passei pra outra pessoa E agora eu vou Dar um tapinha Só pra testar meu poder 2, 1, 0 Nossa, dei sorte, galera Dei sorte O carinha ali puxou Ô, seu zumbizinho Vou te pegar, calma aí Deixa eu pegar esse zumbizinho aqui, galera Calma aí, eu caí Deixa eu subir aqui de volta Aqui, aqui Agora eu pulo aqui Boa Eu quero chegar perto daquele zumbi Olha lá, gente Ele usou o poder de novo, ó Passou pra outra pessoa E a pessoa perdeu, coitada Olha ele ali embaixo, ali, ó Tô chegando aí, ô carinha Fica vendo aqui Aqui, ele vem perto de mim, ó Toma aí esse tapão Eita, pula aqui Mano, esse aqui também tem poder de... Nossa, um segundo Nossa, puxaram pra outra pessoa Mano Me salvaram Me salvaram Me salvaram muito Beleza Eu não posso chegar perto desse... Toma Mano, esse cara é muito chato, galera Vocês viram o que ele fica fazendo? Caraca, que coisa chata, cara Aqui, ó Tô perto de duas pessoas aqui Boa Boa Consegui fugir aqui Foge Beleza Eu não posso chegar perto daquele carinha lá, galera Cara, que poder chato Não tem como Esse poder é muito chato Cadê ele? Ele foi eliminado? Eu não tô vendo ele aqui, gente Opa Não chega perto... Não quer ninguém perto de mim, não, gente Que esse pessoal chega perto de mim pra me trollar? Não quero Sai daqui Quem é aquele ali? Cadê o zumbizinho? O zumbizinho sumiu, gente Acho que ele foi eliminado Ahn Usaram o poder aqui, ó Dá pra escutar quando usa o poder Aqui ali aqui embaixo, ó Foi eliminado Bem feito, seu bobão Bem feito aí, ó Fica trollando os outros Pois agora você teve o que você merecia Ahn O miauzinhão tá correndo Ele tentou lançar a bomba Acabou que ficou no alto Ele não vai conseguir pegar lá a tempo, tadinho Olha lá Ele só desistiu Ele só parou de desistiu, tadinho Coitado, gente Agora o Mine Hunter Tem como lançar na pessoa Só que aí tem que ser bom de mira Nossa Nossa Que poder é esse, gente Cinco segundos Boa Consegui Nossa Consegui pegar aquele carinha ali Ainda bem, galera Um, zero De novo eu? Aí não, né Boa Consegui passar pra outra pessoa Vou correr aqui por dentro agora Corre, corre Beleza Corri aqui pra cá Me pegou ainda Vou te pegar de volta Vou te pegar de volta Aí, ó Toma aí Gente Um Zero Ai, perdi Perdi Não acredito Eu perdi, gente Meu poder não é muito bom, não Esse poder que eu não gostei, gente Esse poder que eu não gostei Cadê aquele zumbizinho lá? Deixa eu pegar ele aqui, gente Ó, vou chegar aqui, ó Ô, zumbizinho Vou te pegar aqui, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Gente, derrubei ele Deixa eu vir aqui Colocar algum Outro poder, galera Esse poder aqui é o melhor Que a gente conseguiu até agora Aumente a contagem regressiva Esse aqui é bom, gente Eu vou pegar o aumento de contagem regressiva Pra mim poder trollar o povo Eu vou trollar Eles vão achar que Que vai explodir Eu vou aumentar o tempo e vou pegar eles Beleza Vamos usar esse aqui Tamo com 430 de diamante Ganhei um caixote normal, beleza Vamos abrir aqui rapidinho Cara, que da hora, cara Que jogo legal Vamos ver o que a gente vai ganhar Eu queria muito ganhar Nossa, ganhei um negócio épico aqui Legal, uma bomba de planeta terra Deixa eu colocar aqui Gostei Cadê meu planeta terra? E é épico ainda, ó Equipei, boa Pode ficar me derrubando aí, ô espertinho Você vai ver o que eu vou fazer com você, ó Você vai ver o que eu vou fazer com você, cara Eu vou fingir que eu tô offline, galera Do nada eu vou usar minha habilidade E vou aumentar o tempo Vou aumentar o tempo e vou pegar o povo, ó Ó, tô parado Ai, tô parado Ai, que ruim Ai, que medo que eu tô, gente Ai, que medinho Olha como eu tô com medo Ó, o carinha passou aqui Vai passar aqui pra mim, ó Ó, aumentei o tempo E... E acabou que nem veio pra mim, galera Vamos ver aqui agora Pra quem que vai Olha lá, 6 segundos, 5 Se alguém passar pra mim Eu simplesmente aumento o tempo Não tem problema 2, 1 Já vou ficar até clicando aqui, ó Boa, ninguém usou o poder Nossa, esse poder de relâmpago é muito bom Cara, a pessoa vai pra frente muito rápido Ó, o carinha aqui pulando E aí, carinha Olha só, galera Meu planeta Terra aqui, ó Que incrível Ó, o carinha aqui Passou pra mim, ó, galera Eita, foi pra outra pessoa Eita, gente Eita, galera Não entendi o que aconteceu, não Tá Olha lá como é que ele vem Olha como é que ele vem Passou pra mim Beleza 6, 5 Opa, alguém pegou de mim Pra me perder Eita, quem foi que fez ele Foi você ou o carequinha Gente, esse carequinha aqui é maldoso Vocês viram o que ele fez Olha lá, 3 segundos 2 segundos 1 segundo Acabou, gente Acabou Mano, que engraçado É muito engraçado ver o pessoal desesperado, né Fugindo com a bombinha, gente É muito engraçado, cara Opa Opa Não vem perto de mim, não Não vem perto de mim, não Não, não vem pra cá, não Ó, ele tá indo pra lá, beleza Ah, ele passou pra outra pessoa E ela foi eliminada Eu tô aqui, tranquilo Tô aqui, tranquilinho Eu vou ficar paradinho aqui, ó Será que alguém vai querer vir mexer comigo? Espero que não venha mexer comigo Porque se vier Olha lá, me deram um tapa Me deram um tapinha, beleza Mas o carinha passou direto E eliminaram outra pessoa Podem tentar me eliminar Não tem problema Porque eu tenho uma coisa chamada habilidade E assim que eu vou Pode ficar me derrubando, cara Não ligo Fica dando tapinha aí, ó É aquele baixinho ali que tá dando tapinha, ó, galera Já te marquei seu nome, tá, cara? Um segundo Aumentei o tempo E peguei outra pessoa, galera Prontinho Puxaram dele pra outra pessoa E a pessoa foi eliminada Cadê aquele baixinho, gente? Ah, nesse carinha aí não Ah, ó Ele puxou pra ele de volta, gente Que isso? Ó, cinco Quatro Três Dois Um Aumentei o tempo E vou pegar outra pessoa Agora corre, galera Eita, passou pra mim de volta Um Zero Não, não, não Não Ai, gente Não foi bem do dia que eu queria Mas eu confesso pra vocês Que eu gostei muito desse jogo É um jogo bem divertido E super recomendo vocês jogarem Diz aí o que vocês acharam do jogo de hoje E eu espero vocês aqui no canal amanhã Pro próximo vídeo Ó, já tô com 500 diamantes A gente consegue vir aqui, por exemplo Ó, comprar outra habilidade Pra gente poder testar Se vocês gostarem Eu trago esse jogo mais vezes, beleza? É isso?